Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da Terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trompeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a participar do divino concerto, fazendo a vontade de Maria e do Pai que estão no céu. A apresentação da médium Shirlene Campos Bom dia meus queridos ouvintes, bom dia Uberlândia, bom dia Peixinho na Sanoplastia. Um grande abraço para todos vocês, e vamos agora preparar os nossos pensamentos, para depois fazermos a prece, entramos em contato com os nossos amados emissários da luz. Tirar do coração toda mágoa, todo ciúme, porque o ciúme às vezes são fantasmas que a gente cria para nos assustar, às vezes nunca acontece aquilo que tememos, graças a Deus, mas nós nos atormentamos, a inveja, a competição desleal, a malquerência, vamos cuidar de nossas vidas, que cada pessoa cuida da vida dela. Isso que é importante, esse respeito, essa ética no viver. Então vamos nos preparar, porque nossos pintores já estão a postos. Olha, vamos verificar o quanto de bênção nós temos. Eu estava vindo para Tretas e vi um vencedor que não tinha as mãos. Naquele instante eu pensei, meu Deus, a gente dá tanta importância ao corpo, dá tão pouca importância às mãos. Olha como as mãos nos servem, são nossas escravas. Quando transformamos as próprias mãos em instrumento de trabalho constante, no regimento do progresso comum, elevando as formas de vivência nas áreas de ação a que somos chamados na vida, nos setores de trabalho, no desenvolvimento da família. Quando convertemos os próprios olhos em agentes de luz, a fim de enxergarem unicamente o bem nos caminhos alheios, para que a concórdia e a segurança consigo reinar em auxílio de todos. Quando transubstanciamos os nossos ouvidos em atalaias de compreensão e bondade, filtrando exclusivamente as palavras que possam servir à tranquilidade e ao engrandecimento da vida. Quando transformamos o coração numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as inspirações dos planos superiores, de maneira a melhorarmos os padrões da vida ao redor de nós. Quando aceitarmos a injúria por estima ao trabalho, o mal por via de acesso ao bem, a dor por sementeira de alegrias e a beneficência em suas múltiplas formas, por simples dever que as leis do Senhor nos traçam a todos uns à frente dos outros. Então estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual da felicidade no campo humano, mas acima de tudo teremos atingido a sublime descoberta do reino do amor que Jesus anunciou estar em nós mesmos, de modo a irradiar-lhe a humanidade e a paz onde estivermos para sempre. Ah, nós podemos ver a noite vir e sorrir ao sol nascer, vivo esperando o novo dia que irá trazer a luz que sempre ficará. Quem disse isso? Foi Cartola, um homem do morro. Poesia não é para compreender, mas para incorporar, entender e... É parede, procure ser árvore. Manuel de Barros, outro compositor. Cada ser aspira a psicosfera moral que produz e vive o clima mental que prefere. Quanto a isso, ninguém pode coisa alguma fazer ao lado dos que a si se atribuem os infelizes direitos que consideram as primeiras coisas. Vitor Hugo. Vemos que aqui, escritores, compositores, todos se igualam em pensamentos nobres, em conceitos belos de vida. Vamos colocar sensibilidade em nossos pensamentos. Chega de torpediar nossa alma com tanta coisa negativa. Vamos agora nos prepararmos. Nosso querido Christoph Schmidt está presente. Vamos então colocar a mamadeira, o suco, a água, as frutas todas lavadinhas dentro de um saco plástico coberto por um paninho limpo, o bolo, o pudim, os biscoitos, tudo de gostoso que a gente vai dar para os filhos, para as visitas, para nós mesmos, para que tudo tenha gosto de Deus. Vamos colocar o nome da pessoa que amamos, que desencarnou, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é importantíssimo para serem localizados. Aqueles que estão no hospital, o nome do hospital, o nome da pessoa, número do quarto, para que sejam parado a foto daquela pessoa difícil que vocês querem ajudar. Vamos agora, então, fazer a nossa prece. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família. Com o coração, cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras, conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, sejam inimigos visíveis ou invisíveis, mas que a sua misericórdia envolva todos os corações, nos livramos de todo o mal, que assim seja. Hoje, meus queridos ouvintes, eu trouxe em casos que a vida conta, um caso que eu testemunhei. Eu vi no Fantástico a abordagem sobre o autismo. Eu que sou professora especializada em crianças portadoras de diversas deficiências, tanto mentais como físicas. Então, é muito importante os primeiros anos de crianças que tenham alguma necessidade especial, que ela tenha atendimento individual. depois que ela estiver preparada para a vida, sim, aí pode ocorrer inclusão, mas nessa fase primária, não. E me procurou. Há tempos atrás, uma senhora, e tudo o que provoca um estímulo na gente, provoca aquela lembrança forte, e o caso dessa senhora me marcou muito, pelo sofrimento dela. O menino dela tem seis anos e foi levado para uma escola, está incluído. Acontece que todas as crianças em casos de inclusão, elas estão excluídas, totalmente excluídas. E a mãe percebeu isso, que o menino piorou muito, que o menino está muito nervoso. Por quê? Porque o mundo fechado dele está sendo invadido por muitas agressões. Agora, o caso que o doutor Bezerra contou sobre essa mulher é um alerta para quantos possuem filhos autista com síndrome de Dow. A criança nasceu até os dois anos, era um docinho de criança, requisitando sempre muito a mãe, muito, 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 a ponto da mãe deixar tudo, porque a criança é obsessivamente ligada à mãe e totalmente desligada do pai. E ela falou meu casamento, meu marido, ele queria uma menina, nasceu um menino. Com dois anos apresentou autismo. Eu já percebia que o apego exagerado que ele tinha por mim não era normal. Então, a nossa vida conjugal foi se acabando. a partir do momento em que houve o crescer e multiplicar a minha vida acabou. Meu filho nasceu, meu esposo passou a ter uma vida social isolada, eu passei a ser escrava do meu filho, a ficar dentro de casa. Ele é super hiper ativo, ele não fica com ninguém, ele não aceita ninguém, ele me beija o dia todo, ele me morde, morde de arrancar pedaço se eu deixar. E o doutor Bezer falou, você deve tomar cuidado, principalmente com a boca, porque é mole, ele pode morder e arrancar até um pedaço. Ela falou, já arrancou. E me mostrou uma cicatriz nos seus lábios. gente, ela falou que essa criança, desde que nasceu, ela abandonou o leito, essa criança ocupou por inteiro o leito. Primeiro que essa criança só dorme agarrada no rosto dela. Se não estiver agarrada no rosto dela, ele não dorme. E nem deixa ninguém dormir. É o tempo todo agarrado, puxando ela para aqui, puxando ela para ali, ele não fala. Ele responde com a cabeça quando chamam. Então, são várias as classificações de autismo. Não existe um padrão. Cada espírito traz aquela carga kármica que se apresenta com mais severidade, mais sereno, menos grave, mais receptivos, mas o dela é o carcereiro dela. Ela não pode ir para lugar nenhum. Os familiares não vão à casa dela, não ficam com a criança. E ela falou, já não sei mais o que faço. já procurei médico em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, no Paraná. Meu marido fica louco para poder a gente ser marido e mulher. Porque nós não somos. Eu sou mãe e ele não é pai. Por que? O menino não aceita ele. Mas não aceita. Ele nunca trocou uma fralda e meu filho com seis anos ainda usa fralda. Nunca. Então, eu vivo dentro da minha casa, prisioneira do meu filho e o meu marido. Livre. Não posso prendê-la. A dor é nosso, o compromisso é nosso, mas o menino só quer a mim. Doutor Bezerra, então, olhando para ela com aqueles olhos cheios de doçura, que parece um mar da Galileia tão verde. Falou minha filha, a história dessa nossa irmã é tão triste, tão trágica. ela em vidas passadas ela gostava muito de um rapaz, muito e ele dela. E apesar deles terem até a mesma condição econômica, o pai dela era extremamente ambicioso. ela era belíssima, uma moça prendada, muito bela, e ele então, como no final do século 18, princípio do século 19, os pais tinham poder de vida e de morte sobre os filhos. Quantos casos a gente viu de pai matar a filha, mandar matar a filha, bem, infelizmente, para no século 21, infelizmente, ainda vemos isso, mas havia um fidalgo, um moço bonito, inteligente, muito rico, se apaixonou loucamente por ela. e o pai vendo vantagens naquele casamento, obrigou a filha a se casar com ele. Acontece que esse moço era de um ciúme patológico, ele morava num tipo de castelo, ele era chamado castelão, e nesse castelo que é da região rural da Espanha, havia dois torreões, esses torreões tinham escada em espiral e tinha um quarto grande lá em cima com janelas que a pessoa divisava além das próprias terras. Ela tinha tudo, mas não podia sair de casa. Tinha três serviçais, jovem como ela, uma governanta de mais idade, muito afeiçoada a ela, e ela vivia enclausurada dentro de casa. Não saía, ele não permitia, e quando saía com ela, evitavam ficar na Espanha. eles viviam na região de Málaga e evitavam ficar na Espanha, aí ia com ela para Paris, ia com ela para Portugal, onde as pessoas não a conheciam. E se alguém olhasse para ela insistentemente, bem, acabava com a viagem, acabava com tudo. Ela vivia uma vida de escravidão, e o seu coração falava, se eu tivesse casado com um homem que eu amava, será que tudo isso não seria diferente? Acontece que ela não engravidou. Ele queria porque queria um filho, levou vários médicos na França, na Espanha, levou, procurou vários médicos, até na Áustria, na Bélgica, e ela não engravidava. Naquela época, não havia recursos de aparelhos, de exames, e ele aceitou o fato, ele raramente saía de casa. Quando saía, ele demorava pouquíssimo, quase sempre tinha aqueles emissários dele. Era o permanente guardião da esposa. E ela, bela, muito bela, mas ela falava, eu quero tanto tomar um sol, eu quero tanto sair. Ela tinha piano, ela tocava piano, ficava lá com as três aias dela, lia muito, ele levava muitos livros para ela, ela teve professoras de pintura, a vida dela se resumia àquela região do castelo. Acontece que um dia, o marido dela teve que assinar os papéis de uma terras que ele estava comprando e ele teve que viajar. Quando ele foi viajar, ela falou com as três aias e com o marido de uma das aias, você podia vigiar aqui, que eu vou andar pelo mar, pelo campo, vou até lá onde o pequeno rio corre, para tomar um pouco de ar, tomar sol. Aí ele falou, você tem certeza que o seu marido não vai voltar? Certeza absoluta. Eu o ouvi falando na biblioteca com os homens que estavam com ele que ele não poderia ficar mais do que três dias. E o homem falou de dois a três dias. Como ele viajou hoje, amanhã ele não volta. Então amanhã bem cedo quero aproveitar o ar da manhã, o sol leve para não ficar com o rosto vermelho e ele ver que eu dormei sol e saí. Assim combinado. No dia seguinte ela corria, parecia uma folha levada pelo vento, parecia borboleta linda voando, de braços abertos, abraçando o vento, as três aias jovens como ela correndo e o valete dele lá tomando conta, né? Vendo para que ninguém se aproximasse. Acontece que elas estavam no rio ainda com as saias molhadas, ela toda feliz quando o valete veio correndo. Falou, o castelão chegou. Mas como? Ele chegou, passa pela cozinha do castelo, dá um jeito. Mas ele já tinha ido direto procurar a esposa e não a encontrou. ele então já foi para fora, foi com tudo, com chicote na mão, com pistola na mão, já saiu pronto a matar para saber o que tinha acontecido. Aí viu ela correndo com as três aias, com a roupa toda molhada e ela falou me perdoa senhor, eu fui até o rio, eu estava com vontade de tomar um pouco de sol, elas não têm culpa, se elas têm culpa ou não, não me interessa. Chicoteou as três jovens, chicoteou o valete, mas chicoteou muito e colocou eles para fora da sua terra. chamando-os de traidores, de ladrões. E o valete falou, nós não somos ladrões, é sim, você é ladrão da minha paz, você é ladrão da minha segurança, você é pior do que se tivesse roubado uma joia, você expôs a joia que é minha esposa a olhares cobiçosos, mas não tinha ninguém, só tinha pássaros, bichos silvestres. E ele chicoteou, marcou o rosto deles de chicote e falou, se dêem por muito felizes, deu no matá-los. E eles foram embora com a roupa do corpo ensanguentado. A castelã gritava, chorava, urrava de desespero, de desespero, eu vou ficar sem as únicas amigas que eu tinha, amigas, cúmplices, é isso que elas são, cúmplices do seu erro, mas você vai receber seu castigo, eu não vou macular sua pele, cor de pérola, não, não vou não, mas você vai ficar presa no torreão. Pelo amor de Deus, não faça isso senhor comigo, me deixa ficar dentro de casa, eu prometo que eu não saio, me deixa ficar no castelo, me deixa sentar no canapé perto da janela, receber sol, pintar, bordar por piedade, ele falou, você só vai ter direito a livro e comida, você vai ficar presa no torreão, e eu é que vou abrir a porta para você se alimentar, fazer higiene e para o que for necessário, e ela ficou presa no torreão, aquelas janelas finas do torreão, ela olhava as terras, sozinha, solitária, ela já nem orava mais, ela achava que Deus não se importava com ela, todas as orações que ela havia aprendido, ela falou, não vale nada, eu sou escrava, e ela ficou nesse torreão, presa por muito tempo, no final, ela já ficava sentada no chão, não queria se alimentar, foi perdendo a cor, foi ficando fraca, aí ele viu que era a hora de tirá-la do castigo, senão ela morreria, a governanta, que já era uma senhora de mais idade, falou, ela está morrendo como uma flor sem água, ela está precisando de ar, ar da vida, e ele então, cheio de desconfiança, deixou-a sair, precisavam três pessoas para tirá-la do torreão, porque a escada era em espiral, e ele não deixava o homem tocar nela, então, eram as cozinheiras, a governanta e as cozinheiras, porque ele não havia ainda arranjado aias para servir, elas foram descendo com sacrifício, ela não tinha força, perdeu a força muscular, de tanto ficar imobilizada, sem fazer exercício, sem orientação, e acontece que essa mulher passou a sua vida nesse sofrimento atroz, até que foi libertada pela bênção de uma tuberculose, foram para o plano espiritual, ele como perseguidor implacável dela, tomando conta dela no plano espiritual, não a deixava para nada, até que a lei divina na sua misericórdia decidiu, só existe uma forma de separar inimigos, é transformar um inimigo em filho, em filha, são os únicos laços que rompe o ódio, é de pai e de mãe, e mesmo assim, vemos ontem, hoje, e quem sabe, se o mundo não evoluir amanhã, esses laços ainda estão cheios de sombra, mas Deus, na sua infinita misericórdia, através dos seus emissários, que estudam a programação kármica, falou com ela, ela foi ajudada, ele foi isolado, o homem que ela amava, também foi ajudado, e eles falaram com ela, só tem uma forma de você ficar livre dele, é ele nascer como seu filho, e ela era uma pessoa de alma boa, muito dócil, muito humilde, muito submissa, ela falou com os mentores, tudo bem, o que vocês decidirem, eu acato, falou, é a única forma dele se desprender do seu caminho, ele nascer como filho, ela falou, então eu quero essa benção, ela casou-se com um homem que ela amava, com um noivo, o namorado lá, que ela era apaixonada por ele, e esse castelão veio ser filho dos dois, dela e daquele homem que amava, só que ele, pelo desequilíbrio mental dele, pela fixação dele, por todo aquele processo de viver sem deixar ninguém viver, porque perto dele ninguém tinha direito de viver, então, ele nasceu centrado nele, o mundo gira, mas ele está sempre dentro dele mesmo, ele nasceu com uma forma diferente de autismo, mas é autista, e ele, como autista, nós vamos entender a posição do pai, esse pai que era apaixonado por ela, concordou em ser pai desse menino plano espiritual, para poder desvincular para todos sempre esse espírito da mãe, da esposa que era castelã, ele aceitou ser pai, mas ao chegar na terra, com as exigências da terra, com os compromissos de esposa, um compromisso de mãe, lá dentro dele, ele queria uma menina, porque lá dentro dele, ele tinha noção que era um menino, e que esse menino era um inimigo, então, o doutor Bezerra falou, minha filha, nós sabemos da sua dor, mas você é mãe, você deu o seu leite para ele viver, você dá seus cuidados para ele viver, mas o seu esposo, ele não ter carinho pelo homem que fez de você uma escrava, que roubou a chance dele ser feliz, a gente tem que aceitar até certo ponto a limitação, a incapacidade dele de amar essa criança, ele ama como? Comprando tudo, ajudando, mas ajudar, sei lá, do menino, não ajuda, e dormir na mesma cama, o menino expulsou ele da cama, porque o menino só dorme com o rosto no pescoço da mãe, e se a mãe tenta tirar o pescoço, a criança acorda e grita e chora e não dorme até que novamente ela aconchega ele no pescoço, ela o rosto dela é todo marcado de dentadas os braços dela é todo marcado de dentadas as pernas aonde ele tem um carinho mórbido por ela e ela está tentando com todos os recursos espirituais pedagógicos psiquiátricos ajudar essa criança quando eu contei o que o doutor Bezerra havia me contado ela chorou muito e falou será que eu vou conseguir superar essa prova será eu falei vai vai sim porque você se desespera quando seu filho adoece porque ele já não é mais o castelão ele é seu filho foi gerado por você pelo seu esposo ele é seu filho é parte de você e você tem certeza que a única forma dele ter uma saúde de equilíbrio espiritual é perder essa obsessão que ele tem por você você tem certeza disso ela falou tem eu sabia dentro dentro da alma eu sabia que havia uma ligação não assim como doutor bezerra falou mas desse tipo porque ele tenta me beijar na boca quando eu viro ele morde agarra me morde o queixo e ao mesmo tempo ele me afaga o rosto ele me beija devagar mas ele me toca o corpo todo gente olha o amor que enlouquece é pior do que o ódio porque o amor que enlouquece ele não vê nada o ódio a pessoa quer ficar longe mas o amor a pessoa quer ficar perto quer ficar ali agarrado junto nem pode se está sofrendo se não está quer ficar junto por isso a obsessão de quem ama é muito mais difícil do que de quem odeia porque é um friozinho tão tênue entre o ódio e o amor o ódio pode se transformar em amor o amor pode sim se agredir da vontade se transformar em ódio mas para romper esses elos no plano espiritual na desobsessão às vezes é mais fácil porque quem odeia quer ficar longe vem sofrer então já está pagando o que fez comigo então vai em paz porque eu também vou em paz mas não é o caso de quem ama que é obsessivamente dependente do outro e ela então saiu consciente de que era preciso ter muita paciência eu falei agora nós vamos trabalhar muito o seu esposo agora uma coisa é certa nunca você vai contar nada disso para ninguém eu nunca nem sei mais o nome dela nem sei o nome do filho dela tanto tempo mas o rosto dela de tanto ele durante seis anos dormiram o rosto dela o rosto dela está amassado a musculatura ficou menor de um lado que no outro porque ele só deita daquele lado gente é muita dor agora para a gente não ter dor é preciso que saibamos viver que encontremos um sentido superior na vida não é mergulhando na lama do mundo não é mergulhando na ambição que não sabemos que preço vamos pagar depois olha o preço que essa jovem está pagando e depois que essa criança fez seis anos o pai e a mãe não se aproximavam dela não nunca ajudaram jogaram no caminho dela o castelão mas quando o castelão veio ser filho dela os pais não deram o mínimo apoio mas a partir do instante que ela recorreu ao espiritismo em várias caminhadas por vários centros até encontrar do Tobzerra eles agora se aproximaram dela e tem ajudado e um menino está se identificando com o avô por quê? porque foi o avô que apoiou o casamento dele com aquela que hoje é mãe dele então ele está tendo identificação que ele não tem com o pai está tendo com o avô então esse referencial de homem que ele precisa ele está encontrando o avô vocês vejam meus irmãos como a vida é nós não podemos decidir a vida de ninguém como ninguém tem direito de decidir a nossa vida nós somos senhores absolutos da nossa vida os pais até a criança fazer 18 anos é responsável por ela até 18 anos tem que investir tudo porque depois eles vão para o mundo para desadugar desaprender e muitas vezes depois no plano espiritual cobrar a conta que nós não soubemos pagar hoje eu trouxe uma amiga muito especial uma médium voluntária o esposo dela ai meu Deus o Campos não dá um suspiro sem chamar o esposo dela para ver os computadores internet é tudo é tudo é o núcleo inteiro e ela é fantástica o esposo dela ela é engenheira eletrônica aprendeu gente a fazer aparelhos para crianças com deficiência e vocês precisam de ver o mérito que ele está adquirindo então é a nossa querida Nancy Maria da Costa Nancy nome tão bonito né Nancy Nancy ai Nancy nossos ouvintes são todos seus primeiro muito bom dia meus caros irmãos eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui e principalmente fazer parte dessa família maravilhosa que é do Nucos César de Nazaré ser adotada para essa querida Shirlene porque é uma mãezona olha só as elogias todo mundo sabe que exagera a dor quando a gente gera pelo coração gera sem dor só com amor é verdade você já falou tudo realmente ainda bem que nós temos essa possibilidade de conhecer essas pessoas e essa possibilidade nós adquirimos é o que você acabou de falar Shirlene agora há pouco pelas opções opções às vezes no bem nós temos várias opções na vida podemos optar pelo bem ou não e quando a gente opta pelo bem a gente está cheio de luz cheio de amigos espirituais que nos acompanham e a gente encontra a porta aberta do bem sim a nos esperar por isso nós não devemos nunca nos esperar e hoje eu trouxe uma história estava perguntando a Shirlene se ela já contou a história aqui porque essa história foi nos contada por um ministro da colônia Antônio de Pada Antônio da Cruz que eu fiquei apaixonada com a história e eu falei eu vou ter que levar é uma história maravilhosa que nos faz repensar a questão da realmente como você falou a educação dos filhos a nossa responsabilidade em relação à educação dos filhos porque nós como pais como educadores nós temos uma grande responsabilidade em relação em passar para os nossos filhos os valores então eu trouxe a história Antônio da Cruz ele é um ministro hoje da colônia Antônio de Pada por mérito porque trabalhou muito porque adquiriu mérito e hoje ele está ligado aos nossos trabalhos do Núcleo de Sérgio Marilas Aré graças a Deus nós temos muitos amigos espirituais e ele nos trouxe essa história no dia da fluidificação dos pães que acontece todo ano no núcleo no dia 13 de junho esse ano foi o dia 13 de junho e geralmente acontece nesse mesmo período que é o comemorado pela Igreja Católica o dia de Antônio Santo Antônio então Antônio da Cruz ele contou a história dele quando ele viveu na Itália nesse período na Itália as pessoas que eram carentes eram muito difícil ter acesso à escola se hoje a gente já vê algumas dificuldades a gente percebe que houve muita melhora nesse sentido porque quem quiser estudar hoje tem ensino gratuito tem ensinos aí que as pessoas podem correr atrás e conseguir naquela época não naquela época as coisas eram muito mais difíceis quem era pobre tinha muita dificuldade e a caridade naquela época era feita geralmente só pela Igreja Católica por algumas freiras alguns padres que optavam por essa situação de ser caridosos e Antônio da Cruz ele tinha esse nome porque quando criança seu pai carpinteiro o ensinou a fazer cruzes de madeira aí ele ele fazia aquelas cruzes de madeira que era o suporte onde se colocava os crucifixos e vendia né então ele foi ele se tornou Antônio da Cruz exatamente por por esse fato e cresceu assim mas ele era pobre morava numa aldeia com seus pais e quis estudar pra isso então ele foi estudar numa escola de padre né que é onde havia alguma condição de alguma pessoa carente de fazer estudar ele foi se internou na escola de padre estudar e com o tempo ele cresceu e quis ficar lá né quis ficar como padre ele não quis voltar porque a pessoa tinha a opção depois ou voltaria pra aldeia ou seguiria como padre ele se ordenou como padre da ordem dominicana Antônio da Cruz ele optou por essa ordem porque era voltado mais pra caridade onde as pessoas se colocavam em trabalho e jejum era o lema trabalho, jejum e caridade Antônio da Cruz conta que ele teve a maior satisfação de fazer as cruzes porque ele pôde com isso com esse aprendizado que ele teve do pai em criança ele pôde manter um orfanato né e esse mantendo um orfanato com o dinheiro das cruzes ele tirava as crianças das ruas ele via a possibilidade de melhoria de ver pessoas irmãos deles irmãos nós não ficar como orfas na rua sem teto sem comida então pra ele foi uma grande satisfação ele tinha um grande orgulho disso daí de poder manter o orfanato com essas cruzes com esse trabalho que ele aprendeu do pai com o pai e aí o que aconteceu ele nos trouxe uma história que lá na Itália ele conheceu uma família de fidalgo né os fidalgos naquela época tinham seus filhos e quando eles morriam só o mais velho herdava toda a herança né não é como hoje que quando os pais morrem a herança é dividida igualmente aos filhos não era assim naquele período pelo que me consta mais ou menos em século XVIII por aí era herdado o filho mais velho e tinha um fidalgo na Itália que tinha seu filho mais velho que ele ensinara o trabalho ensinara toda a lida dos negócios e eu acompanhava nesse sentido mas ele tinha um filho mais novo e é sobre esse filho mais novo que nós vamos falar ele tinha um filho mais novo que não era muito apegado em trabalho não gostava muito de trabalhar não gostava de estudar e não o fez não trabalhava não estudava o que que acontece quando a pessoa não trabalha não estuda fica a nossa idade o óbvio né procura o lado errado do mundo não é procura os vícios e assim o filho mais novo ele se jogava nos vícios simplesmente né ele se envolveu tanto no jogo ele se envolveu com mulheres mantinha aquela vida né e o pai o que que fez o pai o repreendeu por isso pelo contrário o pai financiava tudo isso ao invés de repreendê-lo ele financiava né ele pagava tudo todos as aquelas aqueles gastos que ele tinha e o filho mais velho trabalhava com o pai e aquilo foi acontecendo normalmente na vida dele com o tempo com o ciclo da vida né como tudo acontece na vida as coisas caminham a mãe desse moço morreu e o pai também vieram a falecer com isso como era de costume quem herdou toda a herança foi o filho mais velho primogênito quando o filho mais novo recorreu ao filho mais o irmão mais novo recorreu ao mais velho para pedir para pagar as dívidas dele né de jogo o filho mais velho falou de jeito nenhum eu não pago dívida de jogo aí o irmão mais novo falou assim mas como meu pai pagava para manter o bom nome da família ele falava assim aí o filho mais velho né o irmão mais velho falou o bom nome da família quem mantém sou eu que sou o primogênito porque era assim ele herdava e ele tinha todo o arbítrio o delívio arbítrio de fazer o que ele queria com o dinheiro e tomar conta dos outros né então ele falou eu não aceito pagar a dívida de jogo né aí ele falou mas e o nome do nosso pai como é que vai ficar o filho mais novo falou e o nome do nosso pai nosso pai pagava para não manter o nome de nobre ele falou assim mas acontece que você tem compromisso com jogo com bebidas com mulheres mas você não tem compromisso com nada que é de bom olha só nobre e digno você nunca teve um compromisso com trabalho sempre andou por aí nunca trabalhou nunca usou as suas mãos para um trabalho digno isso pra mim não é manter nobreza né então ele falou o filho mais velho deu uma lição e o que ele fez ele pegou as pertences do irmão mais novo e levou para uma estalagem o que eles chamavam de estalagem a gente pode comparar hoje com pensionato mais ou menos né e levou para esse local uma estalagem conversou com o dono da estalagem e falou olha meu irmão vai ficar aqui para ter um local para ele ficar mas como ele tem ele não gosta de trabalhar nós vamos mantê-lo com comida vou mandar comida vou mandar roupa mas não vou mandar dinheiro porque senão ele vai beber ele vai jogar e eu não quero né e assim o fez o dono da estalagem concordou no entanto o que aconteceu a pessoa que não tem o hábito de trabalhar nunca trabalhou não foi acostumada a dar valor ao trabalho não respeita as pessoas né não respeita quem trabalha o que ele fez na estalagem ele tocou terror na estalagem ele aprontou todas e até e o dono da estalagem não aceitou ele lá falou não não posso manter você aqui desse jeito tá manchando o meu nome né as pessoas que estão aqui também não podem ficar assim então simplesmente o expulsou de lá pegou as coisas dele e expulsou ele o que que acontece ele voltou para a casa do irmão pediu desculpa e falou agora vou mudar não ninguém muda assim de uma hora para outra né é infelizmente nós sempre passamos com muita dor para a gente mudar então ele simplesmente passou a ir de cassino em cassino jogando enquanto ele tinha algum pertence alguma roupa ele vendia trocava para beber no jogo e ali ficava e os amigos o que aconteceu com os amigos do jogo os amigos do jogo você acha alguém pensa que os amigos do jogo convidou para ir para a casa deles né fica lá em casa não todo mundo sabe que isso não acontece os amigos do jogo os falsos amigos eles existem no momento que está tudo bem que está tudo ótimo que você tem dinheiro para jogar para beber aí eles estão juntos mas quando você cai quando você cai aí você não reconhece ninguém mais como amigo não existe mais amigo e assim aconteceu com ele no entanto esse moço ficava jogado de lá para cá nas portas das igrejas dos jogos e ele simplesmente falou assim bom o irmão né mais velho falou assim ó mandava os empregados de vez em quando procurarem e falavam assim você quer alguma coisa para comer dava alguma coisinha para comer para ele só que ele trocava tudo em bebida então ele se tornou um farrapo humano ele se tornou o que ele mesmo chamava de trapiche que as pessoas passaram a chamá-lo de trapiche não como o filho do fidalgo que bebia vivia nos caras mas do trapiche ele passou a ser chamado de trapiche inclusive não foi passado para nós o nome verdadeiro dele assim foi passado e aí vamos voltar no Antônio da Cruz Antônio da Cruz padre mantendo o orfanato um dia fazendo suas cruzes né trabalhando muito levantando de madrugada aquela lida toda né vivendo a vida como ele escolheu optou pelo bem ele um dia ele foi chamado para dar extremoção a um grande comerciante de cruzes que fazia né que comprava as cruzes dele e vendia inclusive para a Espanha né para outros locais e ele foi chamado para dar extremoção a esse comerciante e quando ele passou pela porta da igreja ele viu aquele moço caindo lá irreconhecível ele estava irreconhecível então o moço não conseguiu ele olhou para ele e falou assim olha não conheço mas tudo bem foi fazer a sua extremoção lá ele demorou três dias e quando ele voltou ele estava lá ainda aí chegou para ele e falou assim quem é você ele falou eles me chamam de trapiche aí ele falou mas por que você sendo uma pessoa chegou ao ponto de cair tanto assim você está nessa situação eu fui uma pessoa uma criança muito pobre e o meu orgulho a minha satisfação é ver as crianças que estão carentes no orfanato que eu cuido eu trabalho para isso e você está aí desse jeito vamos vamos tomar um banho comer alguma coisa você está numa situação muito difícil aí ele falou mas para onde que você vai me levar e falou eu sou padre eu posso te oferecer um abrigo e ele realmente sem condição de falar não é lógico aceitou e lá eles deram banho no trapiche eles esquentaram uma sopa que ele comeu como se fosse um banquete da época de que ele estava como fidalgo ele comia assim com aquela boca boa e aí o que aconteceu ele simplesmente falou assim é você não tem condição de seguir em frente eu estou vendo que você está muito machucado tem muitas feridas se você quiser pode dormir por aqui e nós vamos te oferecer um trabalho simples e tudo aí ele falou eu aceito não tenho condição de falar não e ele dormiu no outro dia quando ele levantou ele foi lá na oficina do Antônio da Cruz que ele estava fazendo as coisas e falou assim mas essa é a sua vida? ele ainda teve o petulante de falar isso essa é a sua vida? aí ele falou assim não minha vida é servir o Cristo Jesus morreu numa cruz e você está carregando a cruz do sofrimento porque ninguém chega a um estado desses sem estar muito comprometido com o mundo eu estou comprometido com Cristo por isso fazer uma cruz para mim é uma alegria imensa para os meninos que dependem disso para o cobertor para a comida então ele falou assim e o que eu posso fazer? aí ele falou tá você pode fazer você pode começar a fazer um trabalho rústico ajudar a recolher as plantas e assim ele fez lá ele ficou ele recolhia as plantas ele começou a ajudar no adubo com o tempo foi passando e foi ajudando até a lixar as cruzes e ele ficou sendo uma pessoa digna ele se transformou daí daí ele se tornou realmente levantou a autoestima porque ele começou a trabalhar e comer ser digno do pão que ele comia e com isso ele nunca mais voltou para o vício nunca mais ele voltou para o mundo do vício Antônio da Cruz fez o papel de verdadeiro pai aquele que se encontrava na sarjeta o pai consanguíneo só lhe dera dinheiro e nenhum valor moral financiando-lhe os vícios comprometeu-se junto ao filho com a sombra comprometer-se com a sombra é muito pesado é triste pois se o julgo do bem é leve o julgo da sombra é cruel aliar-se ao bem é ter acrescimento faz paz de consciência felicidade completa assim se comportou Antônio da Cruz optou pelo bem e praticou o segundo maior mandamento da lei divina amar ao próximo como a si mesmo mas como iremos amar ao próximo se não ensinarmos as crianças desde ter idade a cuidar delas e amar ao trabalho a respeitar as pessoas a respeitar os professores o patrimônio público né então nós temos esse compromisso como pais como educadores passar para as nossas crianças desde pequenos esse compromisso educar no bem não só a educação comum a educação da escola comum mas a evangelização essa é a mensagem que eu queria trazer compartilhar com vocês é um grande prazer estar aqui muito obrigada eu quero mandar um beijo para Joana para Camilinha do Solar para Evely para todos todos que estão no Solar chegamos ao término um grande abraço para vocês amo vocês fiquem com Deus sempre 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 o evangelho ensina-nos o equilíbrio a raciocinar com clareza e ter a fé sem fanatismo ensina-nos principalmente a encontrar em Jesus um grande amigo em todas as situações o evangelho é a solução em todos os sofrimentos o evangelho é a esperança e em todas as vidas o evangelho é paz e segurança um bom dia o evangelho o evangelho o evangelho o evangelho é o evangelho